Eu quero te perguntar de forma simples, Marcelo, o que é que eu preciso fazer para vender todo dia na internet? Ser constante. O que é ser constante, Marcelo? Ser constante é você, primeiro, ter autorresponsabilidade de saber que a sua energia e o seu tempo vão determinar quanto você vai ganhar e vão determinar o quanto você vai ser autoridade naquilo ali que você está mostrando. Então, eu costumo dar esse exemplo. Se você trabalha de segunda a sexta em algum lugar e você vai na segunda, vou ter um exemplo de uma loja de roupa. Se você vai trabalhar na segunda, na terça, você trabalha por comissão. Você ganha um salário, mas o que realmente enche o seu bolso e te faz sair daquela loja todo mês é a comissão. Vamos colocar assim. Aí você foi segunda, não vendeu muito legal. Na terça, não vendeu muito legal. E podem ser por vários fatores. É fim de mês, meio do mês, está chovendo, as pessoas não estão saindo muito de casa. Qualquer fator. E aí você não vendeu muito bem segunda nem terça. Aí na quarta você fala assim, eu não vou trabalhar hoje. Ai, nossa, ontem eu não vendi nada, eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou fazer isso, não. Aí na quinta você fala, ai, eu acho que hoje eu também não vou. Aí na sexta você resolve, o que o seu patrão vai fazer? Vai te demitir. Óbvio. Então, por que que quando você vai empreender pra você, quando você precisa se tornar responsável pra administrar o seu tempo, sem ter que bater um ponto e ter essa regra de eu tenho que chegar a 8, sai 6, por que que quando você vai fazer pra você tem que ser diferente? Você precisa fazer todos os dias, ainda que você não tenha resultados. Fazer todos os dias até dar certo. Até conseguir. E quando conseguir, não parar. Só que enquanto a mentalidade for, ai, porque hoje eu fiz, eu fiz, nossa, eu fiz uma semana e eu não consegui. Amigo, você fica 5 anos numa sala de faculdade pra tentar arrumar um emprego depois. Por que que em uma semana você quer desistir? É muito difícil conseguir mostrar pras pessoas que elas precisam ser responsáveis pra administrar o seu tempo. É muito difícil. Eu acho que hoje é uma das minhas maiores dificuldades. Eu consigo persuadir. Eu consigo mostrar que aquilo ali vai fazer um efeito na vida dela. Mas é muito difícil você convencer uma pessoa que ela precisa administrar o tempo dela. É muito difícil você mostrar. Cara, dedica uma hora do seu dia. Seja constante. Faça 4 postagens. 5 publicações. Poste 5 status no WhatsApp. Com intervalo de uma hora cada. Coloca no seu despertador. Não tem problema. Ah, eu não lembrei. Coloca no despertador de uma em uma hora. O dia inteiro. Pronto. Vai ter alguém. Você não tá falando sozinho. Tem alguém esperando uma oportunidade pra falar com você. Seja constante. Todos os dias. Eu já passei por muita coisa no meio desse tempo que eu tô aqui, Marcelo. Por muita coisa. Críticas. Elogios. Muitas pessoas falando que não ia dar certo. Que eu não ia conseguir. E que aquilo ali era uma ilusão. E que eu tinha que fazer um concurso. E que... Não que isso seja errado. Mas não era o que eu queria. Eu queria... Eu quero viver exatamente como eu tô aqui hoje. Viajei na quinta. Cheguei aqui. Conversei com vocês. Tô aqui sexta-feira. Eu quero viajar. Eu quero trabalhar nonde eu estiver. Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. É sobre ajudar a minha mãe. É sobre ter o que eu quero. Independente do que eu sempre... Eu sempre sonhei em ter minha casa própria. Quando eu comprei a minha casa própria. Eu não achei que eu cheguei lá. Eu não cheguei lá ainda. Eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida ainda. Eu tenho o mundo inteiro pra conhecer. Eu tenho muitas pessoas pra ajudar. Eu preciso falar com o máximo de pessoas que quiserem me ouvir. Que quiserem me dar chance de eu poder ajudar. Ensinar como persuade alguém. E ensinar como você pode viver pra você. E tá tudo bem se você não quer... Ah, eu não quero ganhar um milhão por mês. Eu não quero ganhar cem mil. Eu quero ganhar cinco mil por mês. Ótimo. Eu quero te ajudar. Dá essa brecha. Deixa eu te ajudar. Tá tudo certo. Mas você precisa ser constante. Se você não for constante todos os dias, não vai dar certo. Se você pensa em entrar e pensa que vai ser... Eu costumo dizer que o sucesso é simples, mas ele não é fácil. O sucesso é simples. O que eu falei pra vocês aqui é um funil muito simples. Só que ele é humanizado. Dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que estar disposto a não dormir muitas noites, se precisar. Exato. Você tem que estar disposto a dormir três, quatro horas por noite. Acordar, mandar áudio, falar. Mas... Saber lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas. Saber lidar com a dor das pessoas. Entender que a história dela não é a mesma história que a sua. Entender que aquela pessoa, muitas vezes, pode estar falando com você num momento muito ruim da vida dela. Que você pode ser uma chave de transformação. Um canal de transformação pra ela. Isso é muito importante. Muito importante. Você ter o tato de perceber quando a pessoa precisa de ajuda. Quando eu leio, assim, alguém falando pra mim... Marcelo, eu preciso muito de ajuda. Eu tô tendo crise de ansiedade. Eu tô num trabalho que me faz infeliz. Eu tô num relacionamento muito ruim. Eu preciso... Você já pensou precisar pedir dinheiro pra comprar um absorvente? Existem muitas pessoas que passam por isso. Então, ter esse tato de perceber que aquilo ali não é uma bobeira. Não é uma besteira. A pessoa não tá falando pra você. Ela não tá abrindo a vida dela pra você porque ela quer. Ela precisa de ajuda. Então, isso, muitas vezes, passa despercebido pra muitas pessoas. Não quero ajudar. Não quero falar. É, assim... É uma palavra, uma frase. Eu tô aqui. Eu vou te ajudar. Vamos mudar essa realidade? Vamos pra cima? Eu tenho certeza que você consegue. Vambora? Às vezes, é uma palavra. É uma frase que você fala com a pessoa. Ela precisa daquilo. Mas você precisa ter o tato. Você precisa saber lidar com as pessoas. E, de qualquer forma, você precisa lidar com as pessoas, né? Sim. Em qualquer trabalho.